Fala galera aqui, tá falando o Alucas, é que lá vocês vão criar o simulador Roblox, primeiro vídeo brasileiro, assistindo o canal, então vamos lá né gente, vocês vêm aqui no server script service, e aí vocês criam um script, todos os scripts serão na descrição, vamos abrir ele aqui, vamos dar o nome dele de líder status, pronto, e agora a gente vai, eu vou colar o script aqui, e vai ter na descrição, vocês abrem a primeira linha da descrição, que vai ser esse script aqui, pronto, esse daqui é o script, então vamos fechar aqui, e agora vamos dar play, e vai ter o nosso dinheiro, que é o points e o prestige, vamos esperar que dá play, que o endereço tá meio ruim, pronto, olha, 0.0 prestície, agora vamos, é, vamos, como fala, botar um botão pra gente poder clicar e ganhar pontos, vamos vir aqui, vamos vir na starter gear, vamos criar um, um screen gear, depois veio aqui do screen gear, e cria um, um, um test button, que é um botão de test, olha, test button, clica, pronto, e agora, agora a gente vai, a gente vai, deixar ele aqui no canto e vamos configurar, gente, pronto, já fiz meu botão aqui, agora só falta a gente botar um script nesse botão, pra gente poder ganhar a tecla, e a ponta, um aqui, cês vem aqui, e bota um local script, e pronto, agora vamos partir aqui pra parte do nosso script, que também tá na descrição, um, então vamos lá, aqui olha, deixa eu apagar esse primeiro script que veio, e pronto, script que tá na descrição, viu gente, e pronto, agora é só vocês fecharem, e agora vamos, vamos criar um script no workspace, vamos criar um script, olha, script não é normal, olha, não é local script não, pronto, e aí a gente vai botar um, o nome dele de event, vamos clicar no mais, vamos clicar no mais, vamos botar um remote event, viu gente, e o nome desse remote event vai ser addpoints, viu gente, ali ó, addpoints, e pronto, agora a gente vai botar esse script aqui, que tá na descrição também, pronto, agora vamos, vamos dar play, e agora vamos ver, né, se tá funcionando, eu vim aqui, e olha gente, olha, meus, meus fontes tão subindo, eu tô clicando aqui, e tá subindo, vamos pra parte 2, sabe aquele script de event que a gente botou lá na parte 1, cês vão vir nele, e vão botar um outro remote event, pronto, e cês vão botar o nome dele de prestigio, no caso é o nosso nome, né, do, quando a gente vai dar reberto a prestigio, então vamos vir aqui, e pronto, agora cês vão editar o nosso script de event, que a gente fez na parte 1, e aí, e aí, vai ter na descrição, cês vêm aqui, e cês, cês colam o script, né, cês vêm no link da descrição, escopiam e colam o script, não é esse aqui que eu tô fazendo aqui, esse daqui, olha, comete, eu colo aqui, pronto, esse daqui é o script, tá na descrição, então, agora, gente, agora, vamos lá, e a gente vai ter que fazer o botão do, do reberto, cês vêm aqui, cês vêm aqui, cês vêm aqui no, no, nesse botão de texto, que é o text button, cês vêm nele, cês duplicam ele, pronto, e agora, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse local script dentro dele, mas, cês botam mais um, se você não tiver entendido nada que eu tô falando, só seguir os passos que eu tô fazendo, e, e os scripts tão na descrição, viu, aí, agora, cês, cês, eu nomeio aqui, bota clique nos dois botões, agora, vamos mexer aqui nesse local script, a gente apaga tudo dele, e bota esse daqui que tá na descrição, e, gente, e ali, gente, ali é o preço que cês querem, que é pra poder dar reberto, ali, naquele estrela, mil e quinhentos, cês botam o preço, nesse jogo aqui, que eu tô fazendo aqui, mil e quinhentos, vai ser pra dar reberto, mas, se você quiser mudar, é só botar outro preço aí, pra poder dar reberto, viu, mais mil e quinhentos, pronto, agora, cês fecham esse local script, e vão pro de baixo, aqui no de baixo, cês apagam, e bota, isso daqui, olha, esse local, esse local script aqui, e, agora, só alterar aqui os, só alterar os, os números, tipo, olha, tá meio bagunçado, isso daqui não liga não, gente, e aqui, vamos mudar, aqui, pode poder dar reberto, é mil e quinhentos, então, a gente vai mudar, pra vocês poderem dar reberto, é, é, cês botam aí o preço, olha, aqui tá dez mil, vou botar mil e quinhentos, que é o, o tanto que eu quero, que é pra poder dar meu reberto, o meu, mas, os seus, do seu simulador, cê bota aí outro número, mil e quinhentos, e depois que eu dar reberto, vai custar mais mil e quinhentos, viu, aqui mil e quinhentos, e aqui, vamos mudar outra vez pra mil e quinhentos, viu, gente, e, eu acho que é só isso, só, agora, vamos fechar, e vamos dar play, que já vai ter como a gente dar o nosso lindo reberto, só vamos, só vamos arrumar aqui o botão de prestige, vamos botar ele aqui em cima, e vamos vir aqui, e vamos configurar ele, só mudar o texto, vamos botar aqui, olha, prestige, prestige, in, cês botam esse texto aqui, olha, prestige, in, e dois pontos, pronto, agora, cês, 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 cês fazendo play, e pronto, vamos ver aqui, se tá tudo funcionando, bonitinho, olha, tô com zero ponto, zero reberto, zero prestige, agora, mil e quinhentos, mas, eu vou fazer um negócio aqui, pra poder ficar mais rápido, vou botar aqui, mil e quinhentos, então, vou botar mil e quinhentos pontos pra gente, gente, a gente vai dar reberto, olha, só esperar dois segundos, pronto, dei reberto, perdi meus pontos, mas, estou com um reberto ali do lado, ó, assim que cês fazem, pra poder fazer um reberto no seu simulador, viu, gente, então, agora, vamos para a parte 3, isso mesmo, a parte 3, ó, vamos lá, gente, agora, vamos fazer, claro, que o simulador não é simulador sem área, então, vamos vir aqui, vamos clicar nessa parte, agora, a gente vai ter que fazer uma parede, vamos aumentar essa, essa parte aqui, olha, aumenta ela, no máximo, aqui, agora, vamos levantar ela, porque simulador não é simulador sem área, se a joguinha tem área nesse tutorial, claro que vai ter, vamos aumentar aqui, e pronto, agora, a gente vai botar, é, deixa eu aumentar só mais um pouquinho, vamos deixar um pouquinho mais pra baixo, as configurações aí, né, tudo do jeitinho seu, agora, a gente vem aqui na toolbox, e vamos pesquisar aqui, é, um negócio pra gente poder botar nosso, um texto, é, é, de, de quanto que é essa área, vamos girar aqui, vamos aumentar, e, vamos aqui, arrumar aqui, e vamos botar um prestígio, pra poder entrar na nossa área, vai ser um reberto, agora, vamos botar um script nesse negócio aqui, né, mudar o script na parede, e o script também tá na descrição, pronto, aqui, aqui, e, aqui, gente, olha, se você quiser que sua área custa pontos, você bota points, ali no lugar de prestígio, vai custar um, um prestígio, no caso, um reberto minha área, e agora, é, se você quiser que, é, se, se você quiser que é pontos, você bota points, viu, gente, e isso faz a mesma coisa que ela, no, no negócio aqui, bota points, mais, a minha, a minha, a minha área, desse jogo aqui, que eu tô fazendo, que não vai, que, na verdade, é transcrição, o jogo, se você quiser jogar, mas eu não vou fazer muita coisa nele, não, pronto, vamos mudar pra lá, aqui, só bota, eu botei um prestígio, se quiser pontos, você bota mil pontos ali, pronto, tô aqui com um prestígio, gente, olha, consigo atravessar, porque eu tenho um prestígio, agora, vou, vou botar aqui tudo zero, e eu não consigo atravessar, porque eu tenho zero prestígio, agora, viu, gente, então, então, é, foi esse vídeo, se, e, e, se, que são só as partes 3, é, 1, 2 e 3, vai ter a parte 4 e 5, que vai ser mais coisa de simulador, se você deixar bastante like, claro, né, que eu vou fazer a parte 4 e 5, falou, fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.